A CIDADE NO BRASIL 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 Nós o amamos muito vocês Mas ele o ama ainda mais E nós esperamos que vocês sabem isso hoje em sua noite para brilhar E a gente espera que vocês saibam disso Nessa noite que é a noite de vocês brilharem Porque vocês são muito especiais Porque vocês são realmente um rei e rei E vocês são realmente reis e rainhas Oh, você parece muito bonito! Você parece muito bonito! E já está ali Eja aqui Prazer A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Every time you look at that crown or tiara, we hope it's a reminder to you of how loved you are by the God of this universe that this is your night to shine. We're all not to hurry, we're just fine, this is our night. This is our night to shine. This is our night. This is our night. This is our night to shine. This is our time. This is our night. This is our night. This is our night to shine. We were created in love, by love, and for love, and we hope tonight you get to experience that love. This is our night to shine. This is our night to shine. This is our night to shine. This is our night. This is our night. Obrigado.